Cozinha com a gente! Pessoal, hoje vamos fazer uma receita Não é tão difícil e não tão fácil É mais ou menos O que vamos fazer? Bolo de leite ninho Uma delícia, né gente? É tão difícil assim não, né? Vale a pena, eu garanto que vale a pena fazer Verdade Não se esqueça, gente, de se inscrever no nosso canal, viu? Deixar o seu like aí pra gente, tá? Tá bom, gente? Bora! Fazer a receita, né? Bom, gente, pra fazer o nosso recheio Do bolo de leite ninho Vamos precisar de 20 colheres de leite ninho 2 colheres de açúcar De sopa, tá gente? Uma caixinha de leite condensado 150 gramas de manteiga sem sal Eu tô usando a manteiga, gente Porque a margarina fica com um gostinho meio ruim 2 caixinhas de creme de leite E o chocolate branco Vou usar só pra enfeitar o nosso bolo de leite ninho Tá? Eu tô usando o choco mais Mas vocês podem usar qualquer que vocês quiserem Bom, pessoal, pra fazer o nosso recheio de leite ninho Então a gente vai bater primeiro A manteiga A nossa manteiga sem sal E o nosso açúcar Vamos bater até que fique um creminho esbranquiçadinho, tá? Bom, pessoal, então Eu bati a manteiga com açúcar E ficou nessa textura Olha só Agora nós vamos acrescentar, então O creme de leite As duas caixinhas de creme de leite E o leite condensado Vamos colocar, então O creme de leite E o nosso leite condensado Fica uma delícia esse recheio, gente Maravilhoso Façam que vocês vão gostar muito, viu? Então agora nós vamos bater Esses ingredientes Pra depois colocar o nosso leite ninho Bom, gente, depois que a gente bateu, então, aqueles ingredientes Agora a gente vai adicionar o leite ninho Vocês podem estar usando outro leite em pó Não tem problema É que o leite ninho dá aquele gostinho diferente Mais gostoso Mas vocês podem usar aquele que vocês quiserem E vamos bater novamente Bom, gente, então eu já bati a nossa cobertura de leite ninho Que serve tanto pra cobertura quanto pra recheio E agora eu vou levar ela na geladeira Pra ficar mais uma cobertura e um recheio mais firminho Que depois a gente vai usar pra rechear E pra cobrir o nosso bolo de leite ninho Então eu vou cobrir com filme plástico Pra que não resseque em cima do recheio E vou levar na geladeira por um tempo Pra ele ficar mais firme Pra gente usar melhor esse recheio Esse aqui é o nosso recheio de leite ninho Que ficou, eu deixei na geladeira Ele ficou uma noite lá Eu cobri com filme plástico pra não ressecar Ele ficou bem mais firminho Olha o nosso recheio Depois de ter ficado na geladeira A gente vai usar também o nosso pão de ló Que a gente fez no outro vídeo E a gente vai ter que cortar ele em duas partes Pra gente poder rechear Vou usar também a mesma forma que eu fiz o pão de ló Eu coloquei um plástico Pra que a massa não grude aqui no fundo Depois fica mais fácil da gente montar Que a gente monta aqui dentro mesmo E vou usar também Uma misturinha que eu fiz De leite condensado com leite Pra gente molhar o bolo Bom pessoal, então a gente vai tirar toda essa Eu comecei a cortar aqui Essa casquinha aqui do bolo Sabe? Essa partezinha mais escura A gente vai tirar toda ela Pro nosso recheio ficar melhor Sabe? Quando a gente molha A camadinha fica mais úmida Sabe? Fica mais gostoso o bolo Então a gente vai tirar toda essa camada Mais escurinha do bolo aqui Vamos tirar toda essa beirada E toda essa parte de cima aqui também, tá? Então eu vou terminar de tirar E depois eu volto pra gente rechear, tá bom? Vamos tirar também toda essa camada Da parte de baixo do bolo Essa partezinha escura aqui Que a gente não precisa dela Então a gente vai retirar Se acaso você quiser deixar uma camada também Não tem problema Agora nós vamos cortar esse bolo Duas vezes Dividindo ele em três partes Então dividimos o pão de ló em três partes Três partes Agora nós vamos rechear ele então Bom pessoal Então a forma que eu usei pra fazer o nosso pão de ló Eu vou usar pra fazer a montagem do nosso bolo Eu coloquei o plástico aqui Pra não grudar, né? No fundo Pra o nosso bolo não grudar no fundo da forma Então Eu vou colocar O nosso pão de ló aqui Vou molhar ele com essa misturinha De leite condensado e leite Vocês podem molhar com guaraná Ou com o que vocês quiserem A gente molha bem ele com mistura Aí nós vamos colocar então Uma camada de cobertura Cobertura, recheio Dá pra fazer os dois Dá pra tanto pra gente rechear Quanto pra gente cobrir o nosso bolo Com essa delícia de recheio de leite ninho aqui Então a gente passa bem aqui Vamos tirar o plástico aqui Montando na forma facilita muito Pra gente É melhor do que Tá montando na própria bandeja do bolo Porque a gente vai fazendo a bandeja A gente acaba fazendo uma sujeira Depois tem que limpar em volta do bolo Então é muito melhor assim Assim, bem recheado Agora a gente vai colocar A segunda camada Vamos molhar ela também Aí depois a gente faz de novo A mesma coisa com a próxima camada do bolo Então eu vou terminar de montar Aí eu vou colocar na geladeira E vou deixar ele lá Até amanhã pra ele ficar mais firme Tá bom? E eu vou usar Pra colocar no meio do recheio Na segunda parte Vou colocar uns pedaços de morango Tá? Mas esse é opcional Fica a critério de vocês Se vocês quiserem colocar Se não, não precisa Tá bom? E depois eu vou usar uns morangos também Pra gente decorar o nosso bolo Tá? Então eu vou colocar na geladeira E quando ele estiver pronto Mais firme Eu volto pra mostrar Tá bom? Bom pessoal Então eu deixei ele na geladeira Pra ele ficar mais firme Pra gente mexer melhor nele Assim é mais fácil Da gente estar passando a cobertura Eu vou passar toda a camada De recheio de leite ninho Que a gente fez Vou passar toda do lado E vou passar também Como cobertura Tá bom? Vamos tirar aqui esse plástico Filme plástico Que eu deixei pra não ressecar O nosso creme de leite ninho É uma mousse na verdade Dá pra usar também Pra gente colocar naqueles copinhos Pôr na geladeira E comer como mousse Também fica uma delícia Viu gente? Vamos colocar então Vamos passar Sobre todo o bolo Se você quiser também Você pode estar usando Uma colherzinha De sopa De emulsificante Na hora de bater Tá bem? Pra deixar ele mais Mais firme E ele duplica de volume Mas se você não quiser Também não precisa Vamos passar certinho Sobre o bolo Deixar ele bem lisinho Vamos espalhar bem O nosso O nosso recheio A nossa cobertura Muito gostoso esse bolo As crianças aqui Pedem direto pra fazer Eu já perdi até as contas De quantas vezes eu fiz Vamos passar do lado Vamos arrumar Sempre dá uma caidinha De recheio Mas a gente conserta Depois A gente sempre faz Uma sujeirinha Mas tudo se conserta Vamos passar bem Pra gente poder Colocar o nosso chocolate Então agora Eu ralei esse chocolate No ralo Naquele ralinho De ralar Legume Aquelas coisas mesmo Aí depois a gente Salpica pelo bolo Joga esse chocolatinho Ralado Se você quiser fazer Umas lasquinhas também Você pega aquele Descascador de legumes E faz umas lascas Que fica muito bonito Pra você colocar por cima Pra você decorar Aí você vai grudando O chocolate do lado Assim do bolo Vai colocando a mão Ele vai ficando Agora gente Esses morangos Que eu reservei Eu vou colocar eles por cima Pra gente deixar o nosso bolo Com charminho a mais Pra ele ficar mais bonitinho Olha Olha que bonito que fica Então vamos colocar mais um É bem bonito assim Né? Então Se você quiser Você pode pôr os morangos É opcional Se você não quiser Também pode deixar sem Fique à vontade Fique à vontade Pra escolher Tá bom? Mas fica lindo Com morangos Por isso que eu coloquei Uma camada de morango Nele também Na parte do meio Do recheio Que eu acho Que fica muito bonito E muito gostoso Vamos cortar um pedaço Então Pra ver como que tá Olha só Ele ficou fofinho Bem macio E deve ter ficado Muito gostoso Né? Olha Vamos tirar então Olha só Que gostoso Que deve ter ficado Esse bolo Nossa gente Que delícia Ainda mais com morangos Ainda E esse recheio De leite ninho É uma delícia Gente Olha Espero que vocês gostem Tá? Deixou Gostou do nosso vídeo? Se você gostou Deixe seu like Compartilhe nossos vídeos E se inscreva No nosso canal Tá bom? Até a próxima Até a próxima Pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau